Opa, e aí, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o novo escritório da Vise. Na verdade, eu não sei por que vocês estão tão interessados nisso, mas eu recebi um monte de comentário aí, quando o pessoal ficou sabendo que a gente tinha se mudado, falando, mostra aí o escritório novo e tal. Então a gente resolveu fazer esse vídeo mostrando o escritório novo. Vamos lá, vamos lá para vocês conhecerem. E aí Opa, então vamos lá, vamos conhecer o escritório, né? Esse aqui é o novo espaço da Vise, onde a nossa equipe está trabalhando agora. E eu vou apresentar o pessoal para vocês. Aqui é o pessoal que trabalha com o Inside 6, ali a Flávia e o Vitor, vão trabalhando ali. Tem que falar baixo aqui, que eles estão no telefone. Muito bom. Aqui a gente tem o pessoal de marketing, a Mária, a Glaucia, a Bia, a Letícia. Está faltando um pessoal ali, né? Aqui o pessoal que trabalha com produção de sites, tá? Então aqui o pessoal de WordPress, front-end. Muito bem. Aqui a gente tem a Edna, que mantém nossas contas pagas, né? Lá no fundo Moab. E aqui o trabalho pessoal do comercial, que estão fora hoje. Ainda bem que eles estão fora hoje. Esse é o trabalho deles, estar fora. Reunião, cliente, né? Trazendo negócios para a gente. E aqui a turma do desenvolvimento de software. Ok? Está aí o pessoal todo. Marcelo, Jorge, Rodrigo, Bob, o Leonardo, o Thiago. E caramba! O Rafael e o Mauro. Isso aí. Muito bom. Muito bem. Esse é o novo espaço da Vise, que vocês queriam conhecer. Eu preciso mostrar para vocês um negócio muito interessante agora, que vocês vão gostar de ver. Ah, esses são o Rafa e o Fábio, com a traquitana que eles inventaram aí, para manter a câmera estabilizada. Quer ver? Eu vou andando, ó. E eles vão me acompanhando pela empresa, desse jeito tão impressionante aí. Muito bom. E faltou para mostrar para vocês aqui, as salas de reunião. Foi aqui que eu comecei o vídeo. É aqui que eu estava agora há pouco. E a gente volta aqui agora para continuar conversando. E é isso aí. Gostou? Gostou do escritório novo? Agora eu tenho outra novidade para falar para você. O Campus Online da Vise voltou. Voltou. Você pode acessar campus.visee.com.br. E você vai ver lá. A gente tem conteúdos sobre Linux. Tem um curso avançado de Linux para quem quer ser DevOps, quem quer trabalhar, lidar com a própria infraestrutura e programar. A gente tem algum material lá sobre Python. Bastante coisa sobre JavaScript. A gente está publicando agora um curso sobre PWA. Então, se você sempre olhou para PWA e falou, esse negócio aí é de comer ou de passar no cabelo. Como é que faz PWA? Como é que começa? É um curso bem legal, bem passo a passo. Mas é um curso curto, não é um curso longo. Você vai ver que PWA é muito mais simples do que o pessoal faz parecer por aí. Então, se você está afim de aprender Python, Linux, JavaScript, PWA e ter curso novo lá. Tem curso todo mês agora, curso novo comigo. Acesse aí campus.visee.com.br. Valeu!